Falando em Ana Hickman, ela viveu um momento emocionante ao ajudar a sua cachorra Esmeralda num parto de 10 filhotes. Ana Hickman, parteira. Gente, coisa mais linda essa imagem. A Ana Hickman cantou que ela passou aí a madrugada com a Esmeralda. A Esmeralda é a cachorrinha dela, né? E disse assim, agora eu sou o vovó. Vejam que lindo esse vídeo. Ai, que susto esse que vai contrair. Eu não tenho, mas a gente falou, sabe que ela faltou a contrair. Agora não dá mais. Graças a Deus, tá tudo bem. Chorou? Tá, tá bom, chorou. Já tá chorando. Tudo certo, que eu batia a branca. Deixa. Ai, que medo que eu fiquei agora. Sacou, sacou. Ai, gente, ela até se emocionou, né? E depois de todo esse esforço, o marido da Ana Hickman fez um flagra da apresentadora. Quer ver? Olha só. Olha, ela dormindo com a Esmeralda, gente. Ela passou a noite do lado da cachorrinha. Que coisa mais fofa. E os 10 filhotinhos lá, tudo junto, minha nossa. Será que ela vai cuidar os 10 agora? Acho que vai dar, né? Algum filhotinho que ficar com 11 cachorros desse tamanho. Não sei, né? Vamos ver o que a Ana Hickman vai fazer com a netarada. Com a netarada, né? Com a netarada. Com a netarada dela. Também não dá pra dispensar os netos. Tá louca. É, um netinho pelo menos é que ficar, né? É, não dá pra... Não pode. Não pode distribuir tudo. Mas se ela teve todo esse cuidado, né? Com a Esmeralda, com certeza ela vai ter o máximo de cuidado. Com os netos. Com os netinhos. É verdade. Parabéns, Ana Hickman. Linda atitude, viu? Bem bacana. Parabéns. Espaço naquela pauta daquela casa. Claro. A casa da Ana Hickman é enorme. Cabe uns 200 cachorrinhos. Ela pode ficar com os homens. Tá filho de certas cachorrinhas. Se tivesse filho dela, tá vinhadinha, dependendo de certas pessoas. Tchau, tchau, tchau.